Música Meu irmão, minha irmã, nós estamos no tempo da oitava de Natal, oito dias nos quais celebramos as alegrias deste grande acontecimento, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Filho de Deus que entrou na carne, se fez homem, igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, Deus conosco, nosso único Senhor e Salvador. Hoje, dia 26 de dezembro, a liturgia da igreja se recorda de Santo Estevão, primeiro mártir. Nós temos nos Atos dos Apóstolos o relato do martírio de Estevão. Alguém poderia se perguntar, acabamos de celebrar o nascimento de Jesus, nosso Salvador. E já dia 26 celebramos a morte, o martírio de um cristão, de um seguidor de Jesus, Santo Estevão. De fato, meu irmão, minha irmã, esta celebração do dia de hoje nos leva à certeza de que é preciso acolher Jesus com convicção, com coragem, deixando-nos conduzir por Ele, vivendo o Evangelho, doando a nossa vida, se preciso for, até as últimas consequências, derramando até o próprio sangue, o martírio. Santo Estevão, fiel ao Evangelho, dando testemunho da caridade, constituído servidor, ministro, diácono da comunidade de fé, deu testemunho do Senhor, ou seja, seguiu os passos dEle até o derramamento do próprio sangue, imitou Jesus em tudo, até mesmo na morte. O mártir é um novo Cristo, que aceita morrer por amor a Cristo, defendendo Cristo e testemunhando Cristo aos irmãos e irmãs. Ao morrer neste mundo, apedrejado como foi, Santo Estevão nasceu para a eternidade. Os primeiros cristãos chamavam o dia da morte, o dia em que um cristão foi martirizado, de dies natalis, ou seja, dia do Natal, dia do nascimento. Não o nascimento para este mundo, mas o nascimento para a verdadeira vida, para a eternidade. Jesus, Filho de Deus, eterno, entrou no tempo, entrou no mundo, para nós nascermos para a eternidade. Ele nasce fazendo-se homem, para nós, na fidelidade a Ele, nascermos para os céus, como aconteceu com Santo Estevão. Não tenhamos medo das perseguições deste mundo. No mundo temos tribulações, mas o Senhor não nos abandona. Ele nos dá a força para vencer todo obstáculo e perseguição. Ouçamos o Evangelho do dia de hoje, que está em Mateus capítulo 10, versículos de 16 a 23. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará a morte e o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Eis aí, meu irmão e minha irmã, o convite a seguir Jesus com coragem, não tendo medo das perseguições. Elas existem, sempre existiram. Quem é de Cristo enfrenta a tribulação. Sofre bordoadas, mas ninguém desanime. Vale a pena viver na luz da verdade que é Cristo. Viver com retidão o Evangelho dEle. Viver unido a Ele. Mesmo que sejamos incompreendidos, Ele não nos abandona. E unidos a Ele, que nasceu entre nós, nós nasceremos para o alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.